Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas aqui está um quadrinho, aqui está um prato da Espanha. Aqui está o Don Quixote, estivemos ali na cidade de Toledo, a linda cidade turística de Toledo, a terra do Don Quixote, podemos dizer assim, Espanha precisa muito do Evangelho. Estamos vendo a Igreja do Senhor crescendo ali na Espanha através da oração de seu povo. Quando nós oramos, os corações são preparados, as barreiras são quebradas e a glória de Deus surge, brilhante, aparece e vidas são salvas e libertas. Por isso, aqui estamos levando o ministério 24 horas diante do Senhor às nações. Estivemos na Espanha, em Madri, vimos a Igreja do Senhor crescendo ali e ali estabelecendo a torre de oração sem cessar, 24 horas diante do Senhor. É preciso oração, é preciso a busca da presença do Senhor, para que os corações se entreguem, para que a obra de Deus se cumpra e para que a Europa conheça a verdade. Bem, você pode ser um missionário conosco, indo à Europa presencialmente. Aí estão os nossos cursos de missões transculturais, intercessão profética. Aí estão os links para que você possa fazer estes cursos e estar pronto aí conosco, levantando torres mundo afora. Você pode vir através da oração, sendo um gideão da oração, um intercessor. Ou mesmo que você não seja um gideão, orando pelas nações. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E você pode vir conosco, sendo um mantenedor de missões. O pouco que você pode contribuir mensalmente, significa muito. Deus multiplica. Multiplica para você, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Multiplica para o ministério, para que nós possamos ir e cumprir o chamado. E multiplica para quem vai receber. É isso. Seja um semeador. Aí está o nosso site, nossa chave Pix, para que você seja um mantenedor de missões. Vamos ao nosso provérbio de hoje, capítulo 19, verso 23. E o título é A Vida e o Temor do Senhor. A Vida e o Temor do Senhor. Está escrito assim, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Bem, está dizendo que o temor do Senhor conduz à vida. A vida e a verdadeira vida aqui, enquanto estamos na terra. Quando temos o temor do Senhor, quando o amamos, então nós temos uma vida mais plena, mais feliz. Uma vida realmente com sabor, uma vida cheia de paz, de alegria da vida do Senhor. O temor do Senhor conduz à vida. E aquele que o tem, que tem o temor do Senhor, ficará satisfeito. Traz uma alegria ao nosso coração. Quando cremos em Deus, quando o tememos, não no sentido de ter medo de Deus. Não apenas o respeito por Deus, mas o considerar o que Ele diz. Levar a sério o que Ele diz. Crer em Sua Palavra e viver a Sua Palavra. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. É uma promessa, é uma promessa, mal nenhum. Não no sentido de que a sua vida vai ser um mar de rosas. Você não vai ter nenhuma prova, nenhuma tribulação. Não, não é isso. O mal aqui está significando a força do pecado. As consequências do pecado. A opressão de Satanás não visita quem tem o temor do Senhor. Satanás não tem poder sobre a vida de quem está nas mãos do Senhor. Na história de Jó, Satanás teve de pedir permissão a Deus. Mas Jó não abandonou o Senhor. Não abandonou o temor do Senhor. Então, o que aconteceu? O mal prevaleceu? Satanás venceu na vida de Jó? Não. Quem venceu foi Deus. Jó teve tudo duplicado. Depois que ele passou pela prova. Depois que ele venceu. Depois que ele foi aprovado. O temor do Senhor conduz à vida. Quem não tem o temor de Deus caminha para a morte. Morte eterna. Aquele que tem o temor do Senhor ficará satisfeito, feliz e mal nenhum o visitará. Tenha o temor do Senhor na sua vida. Ensine o temor do Senhor para os seus filhos. E tenha o seu coração satisfeito, feliz na presença de Deus. Deus te abençoe. Amém. Amém.